O Supremo Tribunal dos Estados Unidos enviou o processo de imunidade do antigo presidente Donald Trump para um tribunal de primeira instância. Numa decisão histórica, os juízes afirmaram pela primeira vez que os ex-presidentes podem ser protegidos de processos judiciais por atos oficiais praticados durante o exercício do cargo, mas não têm imunidade para atos privados. Consideraram que devem ser os tribunais inferiores a decidir como esta deliberação se aplicaria ao caso de Trump. O antigo presidente dos Estados Unidos é acusado de interferir nas eleições de 2020.